Olá, turminha do quarto ano! Vamos para a nossa aula de hoje, peguem o livro de vocês e abram na página 40, certo? Vamos estudar hoje artes, certo? Artes visuais, o retrato e a paisagem. Mas nessa aula de hoje nós vamos destacar o retrato e o autorretrato, certo? Vamos logo para a primeira etapa, depois a gente estuda paisagem, certo? Vamos lá na página 40, tem aí mostrando uma parte do museu. Deixa eu abrir aqui o livro, só para vocês abrirem o livro de vocês, só para vocês observarem, certo? Está vendo? Então é um museu aí, representado, não é isso aqui? Telas na parede. E aqui continuando, a continuação daquela página, certo? Na página 41, aqui tem uma família dentro de um museu e eles estão observando as paisagens ali pintadas, né? Tem retratos também, certo? Mas a maioria aqui são o quê? Paisagens, não é isso? De vários artistas. E quem aqui nunca foi no museu, né? Quem não foi, tem que ter essa experiência. Agora não é que a gente está nessa parte de pandemia, estamos restritos, mas quando reabrir é uma boa oportunidade, certo? Tem aí na página 41 os primeiros passos, que é uma família, certo? Observe a ilustração de abertura da unidade. O que essa família está fazendo? Respondam aí o que essa família está fazendo, certo? Segundo ponto, segunda pergunta. Você já fez um passeio como este? Lembre-se do que você viu. Se você fez, aí você coloca, já, tia, fiz. Aí você vai dizer como foi. Lembre-se do que viu. O que você viu? Viu esculturas? Viu telas de paisagens? Viu tapetes, né? Expostos lá no museu? Viu autorretrato? Viu peças antigas e assim por diante? Terceira, né? O terceiro ponto. As telas de pintura são sobre quais temas? Que está mostrando aí, certo? Estão mostrando dois tipos, não é isso? Está mostrando tanto esses aqui, que está nessa página, e nessa página aqui, 40, que é a continuação. Deixa eu te reabrir aqui. Certinho? O que essas duas páginas estão mostrando nessas telas, certo? Tia já explicou e responde aí. Dá para responder até no próprio livro. Tia já explicou que dá para escrever até aqui nessa partezinha clarinha, tá bom? Para não estar escrevendo lá na matéria. Se quem quiser fazer no caderno, pode. Aí, vamos para a página 42, que está explicando sobre retrato. E o retrato, né, é um dos gêneros de artes visuais que remetem aos temas que são constantemente, né, observados, certo? O gênero do retrato é constantemente visto, certo? E a gente pode até fazer essa observação, que o retrato foi evoluindo de acordo com o tempo, com a mudança, com a época. Isso tem até falado no nosso livro, né? De acordo com os artistas, iam muito retratando a época. Se era uma época política, se era uma época medieval, né? Se era a época das damas, das danças, da corte e assim por diante. Tem várias décadas. E a gente está vivendo também uma década que mostra muita coisa legal. Por exemplo, a gente tem o acesso à fotografia, não é isso? Com as câmeras digitais, tanto de smartphone, de celular, quanto de câmeras mesmo digital, não é? Que antigamente, antigamente assim, né, nos anos 80, 70, 80, 90, né, era muito comum a analógica. E até antes, décadas antes também, era muito comum as máquinas fotográficas, né, analógicas. Claro que com o passar do tempo foi evoluindo, foi evoluindo, e agora a gente tem acesso até no nosso próprio celular. Eu amo ter o álbum de fotos. Eu ainda guardo essa tradição, ainda sempre revelo, sempre quando eu me lembro, não, vou revelar, já faz tempo que eu não revelo. Aí, revelo várias fotos da família, porque é coisa que fica para a vida, que às vezes fica no celular, fica lá no cartão de memória, a gente esquece. Mas vamos voltar aí para o retrato. Então, vários artistas, né, pintavam de acordo com a época, com o que eles gostavam de pintar, e muitos usavam vários materiais. Alguns tinta óleo, alguns tinta guache, e outros e assim por diante. Cada um ia usando o seu material, certo? Aí temos aí, ó, os gêneros mais comuns são paisagens, a natureza morta, as paisagens quer dizer paisagens no geral, certo? Plantas, o horizonte, o mar e tudo mais. Aí, a natureza morta, vou dar um exemplo, como um cesto de frutas é uma natureza morta, certo? Ou um retrato e o autorretrato, que daqui a pouco a gente vai ver o autorretrato. Eu também amava, quando eu estava começando a desenhar, por isso que a tia sempre gosta de colocar uma atividade com desenho, porque eu amo desenhar, e eu sempre gostava de também tentar me desenhar, certo? É um jeito da pessoa, assim, ir exercitando o celular do artístico, certo? Não que leve para a vida, mas assim, é legal a gente passar esse tempo para se observar. E vocês vão fazer isso hoje, daqui a pouco a tia fala. Então, as obras revelam a época ou o movimento artístico que foram produzidas, os materiais utilizados na sua elaboração, o contexto que foi histórico, político, cultural, social e econômico. Então, tem tudo isso. Se a gente fosse fazer uma pesquisa aí, iria ter muitos tipos de fotografias. Mas vamos lá. Temos aí um artista, né? Na página 42. O artista Francisco Goya, certo? De 1800, ele fez a condessa de Chinchon. Olha a condessa. Que chique, bem. Ela está sentadinha, toda bonita, elegante, né? Com o vestido da época, da corte, né? Então, ela serviu de inspiração. A técnica que ele usou foi óleo sobre a tela, tinta óleo, certo? Então, era muito comum também ver isso. Ah, vou dar outro exemplo de retrato, né? Que é muito famoso. O quadro da Mona Lisa, não é isso? Ele é muito famoso e ele é um retrato, ok? Aí, temos aí, na página 42, um fazendo arte. Que é tarefa de casa que vocês vão fazer. Deixa eu te explicar. Está dizendo aí no nosso livro que vocês iriam formar dupla com um colega da sala, né? Separem os materiais. A gente ia separar os materiais e ia fazer em sala de aula. Como estamos nesse momento? Dessa forma, vamos fazer por enquanto em casa. Essa é uma outra atividade que a gente pode estar colocando na volta às aulas, né? Sem se tocar. Mas a gente pode estar fazendo, certo? Quando tiver oportunidade em sala de aula, a gente faz. Mas, por enquanto, para a gente não perder o fio da meada, vamos lá fazer em casa. Então, essa dupla, você vai escolher o papai, a mamãe, o irmão, a irmã, o primo, quem convive aí com vocês. Que for um artista, um corajoso e desenha, certo? Participem, família, tá bom? Com os alunos. Então, vamos lá. Aí, você vai escolher uma dupla. Vai dar o material. O material tem no nosso próprio livro, esse espaço, na página 43. Está na página 42, explicando aqui o passo a passo. E vocês vão fazer aqui. Você pode dividir no meio ou assim também, tá? Ah, tia, mas eu não quero fazer aqui no livro. É legal. Quem tem um livro, faz um livro. Só quem realmente, se alguém não tiver, faz no caderno de artes, tá bom? Não tem problema. Aí, você vai fazer aí no seu livro, na página 43, o desenho. E está dizendo aí, ó. Vocês vão se olhar um ou outro e vai desenhar, certo? Sente-se de frente para o outro, combine quem vai posar primeiro. Primeiro um desenho e outro desenho. Então, é para caprichar. Observem aí, olha. O rosto da pessoa, o olhar. Coloca a posição da pessoa, ó. Do jeito que você quer desenhar ela. Você pode ser um artista, né? Nesse momento. Quem for pintar, deve observar com atenção os traços do colega, né? A pessoa que você vai fazer, o papai, a mamãe, a pessoa aí de casa. O formato dos rostos, as cores dele, né? Então, se fosse pintar a tia, né? A cor do cabelo de tia, né? O que a tia está usando, se tem algum acessório. Então, tem tudo aí. Caprichem, tá? É a primeira atividade de vocês. Aliás, a segunda, porque teve da página... Os primeiros passos da página 41 para fazer. Faz a página 41. A página 42, né? Que está explicando na página 43. Então, você vai desenhar aqui. Divida no meio, coloca um aqui e outro aqui, certo? Vamos continuar o autorretrato agora na página 44. A nossa aula. Vamos fazer agora o autorretrato. Também é para casa. Sério. Antes de te explicar a tarefa de casa, vamos falar um pouquinho sobre esse autorretrato aqui. Que o autorretrato, né? Também é um gênero bastante, né? Parecido com os artistas que investem, né? Que fazem a construção da própria imagem. E é muito parecido com o retrato, certo? Só que aí é o autorretrato. É você se olhar no espelho, se olhar e retratar na tela. Aí está mostrando o autorretrato, né? De Sofonisba Aguissola. Aguissola. De 1500 e 600 a 1561. Que ela também pintou sobre óleo sobre tela, certo? Foi também. Olha, ela se desenhou. Então, foi quase um ano, né? Para ela desenhar. Ela mesmo. Com esse capricho. Desse jeitinho, ó. Está vendo? Ela usou todos os detalhes. Certo? Mas aí, tia, mas eu não tenho tinta, tia. Faz de lápis. Pinta com lápis de cor. Bem caprichado. Bem bonito. É você. Você vai se autorretratar. Vai se autorretratar, certo? Aí vem dizendo, olha, que é como se fosse a pesquisa da sua própria imagem, certo? E aí, o artista se observa e nessa daí de Goia, né? Que ela se desenhou. Ela pintou um fundo escuro, né? Para destacar os traços dela. E também, olha, é muito parecido com o da Condensa X... É um nome diferente. É muito parecido. Também o artista aqui, ó. Ele investiu num fundo escuro. Aí você pode ficar à vontade. Pode ser um fundo estrelado, um fio, um fundo neon. Atrás que tem um arco-íris, uma paisagem. Vocês podem ficar à vontade. Mas tem que fazer o seu autorretrato aí na página 44, certo? A Edithia vai explicar aí a tarefa da página 44. A obra de Aguissola provavelmente foi feita com a observação de uma imagem em um espelho. Separe um espelho, os materiais para o desenho, né? E crie o seu autorretrato. Você vai se sentar em frente ao espelho e vai começar a se autodesenhar. Preste atenção nos tracinhos. Tia, mas eu não sei desenhar bonito assim. Eu não sou artista. Desenho de seu jeitinho. Nem que seja bonequinho, aquele de palitinho. Mas eu acho que dá para caprichar. Porque aí já estamos numa idade maiorzinha, né? Dá para fazer o pescocinho, os tracinhos. Nem que seja até aqui do corpo. Igual como que está aparecendo aqui. A parte de cima do roxo, né? Que está igual a ela. Ela fez o autorretrato só a parte de cima. Está vendo? Aqui a parte do peitoral, né? Com a cabeça e o pescoço. Então, façam também. Aí você vai se olhar no espelho e vai fazer os seus traços e experimentar também. Você pode experimentar fechar os olhos e tentar se desenhar também. Mas eu acho melhor vocês se fazerem normalmente olhando, certo? Se toquem para sentir a parte do seu rosto que está especificando aí, né? Experimente fechar os olhos e tocar lentamente cada parte do seu corpo, do seu rosto, aliás. Sentir suas formas. E cole seu autorretrato no espaço abaixo, certo? Bom trabalho. Aí está dizendo para você colar. Quem quiser já desenhar aqui, pode, tá bom? Mas pode interferir com o de trás. É por isso que o livro pediu para colar. Porque se alguém pintar aqui com lápis hidrocor, aí vai manchar atrás. Aí você, caso aconteça isso, você desenha num caderno de artes, desenho, ou numa folha de ofício. E corta e cola aqui o seu autorretrato bem bonito. Caprichem. Pintem bem legal, tá certo? Desenhem e pintem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de artes de hoje. Até que, enfim, sexta-feira chegou. E foi bem coladinho com o feriado de ontem. Então, o dia vai deixar bem relax vocês com essa aula de artes hoje. Próxima semana, temos assunto de literatura, certo? Os contos de literatura, né? Tem contos de fada, contos fantásticos e assim por diante. Depois que explica direitinho, passo a passo, né? O assunto, o conteúdo direitinho sobre contos. E vai ter também a continuação com o assunto de paisagem. Mas aí é só na próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Se cuidem, meus amores. Bom final de semana. Te amo a vocês. Tchau!